Fala, lindezas, pega essa visão, estamos começando mais um bate-papo de cinema E hoje vamos falar sobre Vermelho, Branco, Sangue Azul, que está disponível no Prime Video É um filme maravilhoso, baseado em um best-seller de sucesso do The New York Times Hoje estamos com eles, o maravilhoso Matheus Maravilha, o Marcos Tadeu E o Ricardo Lima, meu amigo, parceiro de cinema, que está sempre comigo E vamos que vamos tocar esse bate-papo de cinema que hoje está imperdível Boa noite, meninos Boa noite E aí, boa noite Para quem não sabe, o filme Vermelho, Branco, Sangue Azul está sobre a direção de Mateo López Ele é baseado no best-seller do The New York Times, como eu estava tentando dizer mais cedo Vermelho, Branco e Sangue Azul é focado em Alex, o filho da presidente dos Estados Unidos E o príncipe britânico Henry, cuja rivalidade histórica ameaça abalar a relação entre os dois países Quando eles são forçados a ensinar uma trégua Sua relação fria começa a derreter E o atrito entre eles gera faíscas de algo mais intenso Que eles nunca imaginariam sentir Eu quero que vocês me falem as suas primeiras impressões sobre esse filme Que, para mim, é um filme que derrete completamente todas as manteigas Rapaz, esse filme é assim Me surpreendeu, na verdade É porque, na verdade, primeiro que ele é um filme Ele é um clássico daqueles filmes românticos, sabe? Hollywoodianos Só que a abordagem do filme não é tão usual E não me surpreendeu, não foi por isso, por essa abordagem Porque a gente já esperava, quando a gente começou a falar sobre o filme Quando a gente começou a falar sobre o filme, não Quando a gente tinha combinado a ver o filme Na verdade, eu não via a sinopse, mais ou menos Eu não entendia muito bem o que era o nome, né? Vermelho, Branco, Sangue Azul Depois que eu percebi que é uma história Que envolve o filho da presidência dos Estados Unidos E o príncipe da Inglaterra Mas é aquele clássico filme romântico Que me surpreendeu, porque filmes românticos não Eu, no caso, o Ricardo Nunca fui, assim, tão Ficcionado Ficcionado por filmes românticos, né? Mas me surpreendeu pela narrativa O filme é muito bom E dependente do que está sendo abordado Que é importante ser abordado Que a gente vai falar aqui hoje Ele é muito bom na narrativa mesmo Tem muitos acontecimentos Muitas reviravoltas E isso acaba deixando o filme interessante Do início ao final, né? E com gostinho de quero mais Inclusive, eu pensava Quando eu vi a Múncio desse filme Eu pensei que seria uma série Eu fiquei assim Pô, vai ser uma série muito massa Que mostra essa relação Do filho da presidenta E do príncipe da Inglaterra Eu falei assim Poxa, vai ser uma série muito bacana Eu quero assistir E já vi os trailers Fiquei encantado E você, Matheus O que achou das primeiras impressões Sobre o filme? Ai, gente Primeiro que eu quero agradecer A Deus por estar aqui Ao convite Eu amo estar aqui no Giro no Ar E olha, gente Eu assim Quando eu vi Eu falei igual o Girlan Eu achei que era série Porque eu tenho pavor de filme Eu não gosto de filme Eu gosto quando é série Eu gosto de ficar vendo os episódios ali Entendeu? Eu gosto de maratonar Então eu pensei Ih, vai ser filme Eu já não vou gostar Porque vai acabar rápido Eu vou ficar com saudade Eu vou querer mais Eu não vou ter Então eu fico triste Porque eu fico ansioso Então eu fiquei um pouco triste Porque eu achei que era série também Mas é um filme muito bom É um filme muito assim No começo É aquela coisa Eles estão ali brilhando Parece que um não gosta do outro Mas ao decorrer do tempo Eles vão ali mostrando outra vertente Uma coisinha diferente Uma pimentinha Para apimentar a relação Ao filme Mas é um filme bem Eu acho um filme bem interessante Fiquei muito surpreso também Com os atores Eles têm atuações ótimas Eles fazem um ótimo trabalho Eu acho que É muito difícil Você fazer um personagem Que é diferente de você Isso é muito complicado Mas quando você é ator Você está ali disponível Para fazer isso A gente até tinha comentado Em outros programas Aqui no Giro no Ar Então assim A atuação de milhões O filme é incrível Estou muito ansioso Para falar mais sobre ele Então foi mara A primeira impressão E você Marcos Tadeu Qual a sua primeira impressão Sobre esta obra-prima É Eu também estou com um pouco Com o Ricardo E com o Matheus Tipo Eu não sou o cara Dos filmes românticos Mas eu também E eu já sou o contrário Do Matheus Eu não gosto de séries Eu tenho favor de séries Eu ficar vendo Um tanto de episódios lá E não acabar Eu falo Eu prefiro O filme que vê Acabar de uma vez E para mim é bem melhor Eu prefiro um produto Já fechadinho É raro eu maratonar séries Porque só se for me maratonar séries Eu tenho que gostar muito Então eu fiquei feliz Que vem Eu também não esperava Nada de nada Porque eu nem achava Que eu ia ver esse filme Mas realmente Falou Vai ter que ver A gente vai conversar aqui Então foi por esse motivo Que eu vim Aí eu falei Então Vamos ver Então assim Eu não esperava nada Não tinha lido os trailers Depois que eu vi o trailer Nem voltei para ver o trailer de novo Nem fiquei Confesso também Que eu estou com o Matheus Eu sempre fiquei meio surpreso Do jeito que aconteceu Da forma que aconteceu Mas é um filme bem redondinho Funciona Fiquei até pensando Será que rola uma continuação? Mas é um bom filme sim Personagens bem construídos E tal A primeira impressão Foi boa Apesar de estranhar um pouco Então vai depender Inclusive Ter uma continuação Dos atores Se eles querem Continuar no papel Do personagem Do príncipe E do filho da presidenta E para continuar Inclusive ele teve Uma alta aprovação Do público Da crítica Do agregador Rotten Tomatons 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 Como é que chama? Tomatons? Como é que? Ricardo O americanizado aí Como é que fala? Rotten Tomatons Rotten Tomatons Rotten Tomatons Rotten Tomatons Rotten Tomatons Rotten Tomatons Na Inglaterra Então Rotten Tomatons Rotten Tomatons Então Vermelho, branco e sangue e azul Adaptado do livro Do mesmo nome Da autora estadunidense Cassie McChiston A trama mostra a rivalidade Entre o Alex Que é interpretado Por Taylor Filho da presidenta Dos Estados Unidos E o príncipe britânico Henry Interpretado por Nicholas Após uma grande Confusão pública Durante o casamento Real Os dois rapazes São forçados A fingir uma amizade Afim de evitar Um incidente diplomático Então A convivência forçada Evolui Para algo maior Muito maior E se torna um verdadeiro romance Ou seja Não só um romance Eles realmente queriam isso Desde o início Tanto que Teve uma cena Que o próprio príncipe Falou Que já ficava observando O filho da presidenta E já queria despilo Com Enfim Com os olhos Sem comentários Voltando aqui Apesar de terem vidas Aclamadas Amplamente públicas O Alex E o Harry Tentam manter O relacionamento Em segredo Principalmente Quando a mãe Do jovem Estadunidense Está em meio De uma campanha Da reeleição Como a primeira mulher Presidenta dos Estados Unidos Será que esse amor Verdadeiro Poderá salvar O mundo Da crise política Praticamente Inreversível Isso é o que Vamos descobrir agora Com os meninos Aqui No bate-papo de cinema Estão preparados Os meninos Para embarcar comigo Nessa jornada Vamos lá Já dei alguns spoilers Já dei alguns spoilers Agora eu quero ouvir vocês Agora eu quero ouvir vocês Teve uma cena Dentro do filme Que é os 45 minutos Que ele está Observando o príncipe Cavalgar É naquele jogo Do Que eles param Eles fogem Para o celeiro E lá acontecem Coisas inusitadas Que você já deve imaginar O que é Não preciso falar Mas enfim São dois atores Que eu achei Que trouxeram Uma carga emocional Muito forte Para os personagens Uma cena Que eu achei Muito bonita Foi a cena Que eles estavam Deitados No pier Sobre o rio Que o príncipe Foge Que o príncipe Foge E o Harry O Alex Vai atrás Para poder Entender o que estava Acontecendo Que até então Ali Ele estava Suprindo Seus sentimentos Quero ouvir De vocês agora O que vocês acharam Daquela cena A anterior Que eu comentei Que é dos 45 minutos Quando acontece Aquela situação No celeiro E essa cena Do pier Que eu achei Uma cena Muito bonita Muito bem construída E muito romântica Quero saber De vocês A opinião De vocês Sobre essas duas Cenas específicas E depois A gente vai avançar Para mais detalhes Interessantes Então vamos lá Eu ia falar Que realmente Eu gostei muito Da montagem Da relação Do celeiro Com a pegação Deles Ali Gostei Chegou Foi um Fora um corte Muito preciso Realmente Assim Na história Me pegou A questão Da política Como que a política Influencia A política Está nas relações E que eles Tinham que se virar Por questões Políticas Mesmo Principalmente O príncipe E não o filho Da presidência Porque o filho Da presidência Ele tinha mais Ele era mais livre E tal E o Harry Não Então Mas eu gostei Gostei da construção Eu falo também Que eu não esperava Estante pegar Ação Durante o filme Todo Mas Eu curti Assim As duas E a do Pierre Também Daquela cena Lá Também achei Interessante Que realmente A gente começou A ver os conflitos Do Harry Eu acho que Precisava ter isso Falei Pô Uma hora de filme Cadê Cadê os conflitos Do príncipe E veio aí Então assim Gostei Que mostrou isso Então Bem feito Continuem Maravilha Gente Assim É A cena Lá do Do cavalo Eu achei muito Sexapil Assim Muito sexual Sabe Tipo assim Legal Mas só o Movimentinho ali Já dá uma cavalgada Tipo assim Cenas de coisa errada De sexo E tipo Não que sexo Seja errado Que ontem foi o dia Do transar Que ontem foi o dia Do sexo Não foi? Ontem foi Fiquei sabendo Ana Maria Postou lá no Mais você Eu fiquei sabendo Mas eu acho Que a cena Em específica Ela induz Muito o telespectador E até a cena De pegação Também Que me pegou Muito Eu pensei Será que é legal Ter tanta exposição Sexual Porque é uma coisa Você tem algumas cenas Ali Mas o filme todo Tem cenas de sexo É muito sexo Então assim Sexo Sexo Então A gente fica meio assim Então eu acho Que tem duplo sentido A do cavalo mesmo É uma cena Com muito duplo sentido E eu acho Que dá pra ver nitidamente O duplo sentido Daquela cena Apenas que ele vai Subindo e levantando Ali no cavalo Aquilo ali dá pra ver Então não sei se é legal Não sei se É Não sei se fica legal Pro telespectador Não pra Todos Mas pra alguns Não sei se é tão legal Mas Eu achei interessante É assim Eu vou ficar tímido aqui Mas E legal A cena Mara E agora falando Da cena do Pi Eu achei bem interessante Porque eu acho Que mostra eles ali O personagem O Harry Ele Tava O Harry Ele tinha um apego emocional Ele queria suprir Ele já estava acostumado A ter aquele tipo De relacionamento De ter aquela coisa Daquele sexo casual Já o personagem Do Do Taylor Já não Ele já queria Ele já via ele De uma maneira diferente Uma coisa mais amorosa Que o próprio Harry Não via Então o Harry achou Isso vou ficar Vai passar E não Eles começaram a surgir Um sentimento Então eu acho Que essa cena do Pi Mostra o que? A construção Do Harry ver Olha realmente Ele gosta de mim E eu gosto dele Não vai ser só Uma Uma coisa casual Então isso é muito importante Pro filme Entender E o sexo casual Agora é amor Lindo gente Vai ficar maravilhoso É isso Inclusive Teve uma cena ali Que ele falou Não se apegue Não se apegue Ou seja O que aconteceu? Eles se apaixonaram Que isso foi O ápice Da história Porque Eles falaram Desde o início Que não era pra se apegarem Um ao outro Só que eles não aguentaram Quando o sentimento Está envolvido As coisas acontecem E ele se sentiu Muito oprimido Muito retraído Pelo menos o príncipe Tanto que ele fugiu Em vários momentos Ele queria romper O relacionamento Teve aquela relação Com o rei da Inglaterra Também Que chamou ele Pra conversar Sim Como é que você Como é que vai ser Sua relação agora Com o seu público Porque Você vai ter que Arcar com as suas Responsabilidades E suas consequências Aí Os dois estavam juntos Já né Aí quando começaram A gritar O nome deles dois lá Eles saíram De mãos dadas Eu falei assim Hum Sim A cena do Pelas cenas Em parte né A cena lá Dos cavalos E tal né Eu vejo ali Na verdade Aquele olhar Que acho que foi dito Que tem um olhar Bem sexual Acho que foi o Matheus Que disse Se não me engano Isso Bem duplo sentido né Duplo sentido Mas eu acho Que foi o ponto de vista Do personagem Alex Ali era ele Que estava vendo O personagem Harry né Harry Henry né É que eles colocaram Nome bem parecidos Com os originais Harry Isso E era o ponto de vista dele Era o desejo dele A atração dele O sentimento Que estava ali Eu vendo aquela pessoa A gente tem quando a gente Acho normal Que qualquer ser humano Já tem vida sexual ativa Quando vê outra pessoa Que sente atração Sexual por ela Vai ver a pessoa No sentido Com o desejo também De ter aquela pessoa E aí Os diretores Usaram esse ponto de vista De Alex Achei bem construído Assim E o momento do celeiro Que é o momento Do ápice Deles dois ali Sexual Vamos dizer assim É justamente O momento Que eles Já tem aqueles sentimentos Retraídos Um pelo outro Já houve uma aproximação A Alex Já tinha um ranço Dele Que na verdade Não era ranço Era um sentimento Que ele achou Que tinha sido rejeitado Aí criou um ranço Mas depois descobriu Que não Enfim Aí teve aquela Quando aquela aproximação Foi o ápice E o ápice Rola mesmo Rola e rola quente A cena Eu achei sim Que Teve Teve Muita cena Muita cena Assim Mais quente No filme Mas eu acredito Que nesse filme Não foi As cenas Não foram aleatórias Sabe Teve os momentos A construção Tudo ali Que levou Sempre levava Ao relacionamento Sexualmente ativo Que é normal De um casal Que está Iniciando a relação E muitos também Que vivem muitos anos Também que tem Alguns esfriam Ao longo do tempo E outros Continuam quentes E no caso No caso Deles dois Que é esse momento Que é esses momentos No caso Aí eu achei Bem interessante Nisso aí Agora Eu fiquei em dúvida A cena do Pia Que a gente já não saiu Me diga Vocês dois Têm uma dúvida Marcos e Matheus A cena do Pia É aquela Que o príncipe Foge Quando o Marcos Ou quando o Alex Vai se declarar Para ele É essa cena Ou eu estou Meio perdido nela É essa mesma Ah tá Então Valeu Valeu Matheus Obrigado É justamente isso É porque assim Ele é príncipe Ele já vem De uma família Tradicional Desde o momento Que ele nasce Ele já tem O papel dele O lugar dele Ali Na sociedade No reinado E tal E tem que seguir Aquele padrão Sem sair da linha Nenhum centímetro Tem que seguir Aquilo ali E no momento Que Alex Vou dar alguns Spolezinhos daqui Posso? No momento Que Alex Vai se declarar Para ele Com cautela Já tem A relação Dos dois Todo mundo Já era Nesse momento Do filme Já era conhecido Por todo o público Mas Alex Não tinha se declarado Ainda para ele No momento Que ele vai se declarar Ele percebe Se ele se declarar Para mim agora Não vai ter mais volta Para mim Pelo menos eu entendi assim Não vai ter mais volta Para mim Mas eu tenho o peso Da minha família Nas costas Tenho o peso De toda a sociedade De um país inteiro Nas minhas costas Aí antes de ele dizer Para mim Eu vou fugir E foi isso que ele fez Na minha visão Foi isso Aconteceu por isso O peso da coroa Da família E tal Tradicionalíssima Que tem que casar Tem que ter filho Tem que ficar prole Tem que ser casamento hétero E tal Tudo isso pesou bastante Para ficar Nessas idas e vindas Como o Germante Falou Dele com o Alex Mas se fosse por conta própria dele Eu acho que ele ficaria com Os dois ficariam juntos Desde o início E ela já ficaria Já havia uma relação ali Forte E continuava Mas o conflito maior Foi justamente esse Não foi nem tanto Do lado de Alex Que também tinha a questão Da mãe ser Candidata a presidente Para ser reeleita A presidente Aí claro Que E a sociedade americana Para quem não sabe É uma sociedade Muito conservadora Apesar de hoje Hoje o mundo Está mais Realmente mais aberta Pelo menos uma parte Do mundo Mas ainda é muito Conservadora E corre o risco mesmo Mas ele Ele estava ali Naquele momento Presidência Tem um tempo Tem um tempo De duração Um prazo de validade Acabou Cada um segue Suas vidas E volta Até para o anonimato Pelo menos a família Dos presidentes Mas na coroa não A coroa é no momento Que você nasce Até o momento Que você morre E tem que estar ali Sempre É por isso Que se pesou Mais do lado De Henry Do que de Alex Então o assunto Agora que eu vou Trazer agora É sobre a montagem Do filme Que eu achei Belíssima A montagem Do filme Tem a cena Que ele está No telefone Que mostra O príncipe Deitado na cama E depois Mostra o Alex Deitado na cama Do príncipe Enquanto ele estava Conversando pelo celular E tal Aquela cena Eu achei incrível Bem montada Bem trabalhada As cenas também Dos relacionamentos deles Também achei muito bonita O momento Em que eu Que eles estavam Numa festa Do filho da presidenta Em que o príncipe saiu Ficou filmado Porque as meninas Estavam em cima Do Alex E tal Que ele saiu da festa Que o Alex Foi atrás dele Que o príncipe falou Ele perguntou Para o príncipe Por que ele estava Daquele jeito Aí o príncipe falou Você é muito lerdo E deu um beijo nele Debaixo da árvore Aquela cena Achei muito bonita Porém muito Já dado O que vocês acham Dessa cena E como foi construída E tal Primeiro falamos Dessa relação Na montagem Que mostra o príncipe Na cama Depois mostra o Alex Na cama Enquanto eles conversavam No celular E depois Sobre essa cena Que ele estava na festa Do filho da presidenta E que ele sai E ele vai atrás dele Debaixo da árvore E se beijam O que vocês acham Dessa montagem Na verdade Primeiro eu vou falar Da montagem como um todo E depois a montagem da cena Eu acho que o filme É bem dividido Em três atos Muito, muito claros ali E muito bem elaborados O primeiro ato Vai do início Tem aquele conflito Entre os dois Que parece que vai ser Um filme Acima de comédia Que eles brigam Inicialmente Me deu essa impressão O bolo É uma comédia leve Isso do bolo Aí tem aquilo Um implicando Com o outro e tal Aí vai até o momento Em que eles se aproximam Aí começa o segundo ato Do momento Que eles se aproximam E tem toda a história Amorosa deles dois Também Faz parte Desse segundo Segundo ato E o terceiro Justamente Começa com o conflito O conflito Em que eles A partir do momento Que o príncipe Saia do pia E fica na dúvida Será que vai acontecer Ou não Aí fica essa dúvida Justamente pro público Também Será que vai acontecer Ou não Será que o piso Da coroa Enfim E da presidência Vai Do assunto político Da história Vai impedir Esse romance De acontecer Aí pra mim Começa o terceiro e último ato Olha que vai até o final do filme Pra mim Claro Isso aí Os três atos São muito bem construídos Um tempo legal São duas horas de filme Que dá pra gente assistir tranquilo E a gente fica com gostinho De quero mais Como eu já falei no início A cena Eu achei que Ela achou um jogo de cena ali Muito, muito legal Aquela cena Que tá Alex Ali no quarto Conversando De repente Parece um príncipe Na Inglaterra Mas a imagem dele Tá ali na cama Juntou com Alex também É quando já rola Uma proximidade com eles A partir do telefone E tal Muito bem construído Muito bem elaborado Falei Porra, que sacada Do diretor Diretor, diretor Desculpa Diretor, né? Que fez o filme Desculpa Não foi o diretor Mateus Lopes Ó O livro É Cassie É Cassie que fez o livro Ah, isso que eu tava confundindo Quem fez o livro foi Cassie Quem fez o filme Foi Mateo Mateo Lopes Isso Mateo Lopes Essa cara foi de Mateo Lopes Foi na direção ali Da montagem ali Então o diretor Foi uma cara incrível Eu gostei bastante Desse jogo de cena Aí é que o pessoal Normalmente chama Nos Estados Unidos É uma forma informal De falar, né? Quando é filho É o filho da presidente Ou do presidente Chama de primeiro filho, né? Aí eu vou tratar ele assim agora O primeiro filho Dos Estados Unidos E o príncipe da Inglaterra Naquele momento ali Enfim Eu vou pegar essa cara boa Aí eu vi o corte Da cena Ele sai E vai embora Achei bem interessante Aí você falou Que tinha outra cena Não, alguma coisa Não, ou só foi isso aqui Você falou Ó, teve essa cena Na cama Em que ele estava No telefone E que quando Não estava conversando O outro aparecia Na cama E depois vice-versa E teve a outra cena Que o príncipe Estava na festa Que ele saiu Da festa E o Alex Foi atrás Lembrei Aí nesse momento Eu achei que assim Que era ali O momento de acontecer Pelo menos Para dar o O engate Esse é o ponto de virada Não é isso? O ponto de virada Chama de ponto É, chama de ponto de ataque Ponto de virada Mas falando para o público geral Que não tem linguagem De cinema Cinematográfica É um engate O momento que começa mesmo ali A história O romance deles dois Quem não estava ligado As pessoas que prestaram Muita atenção Nesse início Já tinham percebido Que iria rolar Alguma coisa entre eles Mas tem gente que não percebe A partir daquele momento ali Que foi Deixou claro Que era Que era a história Para todos os espectadores Não tinha mais volta Tanto que depois É revelado Que eles já tiveram Tanto Um quanto o outro Tiveram relações Com outros meninos Também Ao longo da vida deles E tal E aí fica claro O que é a história E eu achei muito bem elaborado Muito bem construído Os textos Enfim, né É um filme muito Muito bom de assistir E como o Marcos falou É um filme Fácil de assistir Realmente Porque está tudo bem ali Arrumadinho Arranizadinho Mas é muito bem construído E eu assisti Mais de cinco vezes, né Porque Virou fã, né Virei fã Quem é o próximo? É isso aí, galera Marcos ou Matheus? Seu áudio, Matheus Estava ligado Eu? Ah, estou aqui Pode ser eu, então É assim Gente, eu sou meio chato Eu não gosto de nada Que ilude o povo Assim Ai, bonitinho Ai, é muito chatinho Eu não acredito Que isso acontece Na vida real Então acho que é um ponto negativo Porque é uma coisa Que não acontece E ilude quem está assistindo Porque a gente sabe Que na vida real Não é assim Então eu fiquei assim Será que isso aconteceria Na vida real? Será que é dessa forma Que é demonstrado? Isso me pega um pouco Porque eu acho assim Nossa, é lindo de se ver Mas nos dias de hoje Não está acontecendo Esse trem do bonitinho Não é assim Então são cenas Bem montadas Bem feitas Mas eu acho que teria Que ter uma coisa mais De serilidade Sabe? Uma coisa mais séria De interpretar Que não é assim Então é um filme de romance Mas podia interpretar E levar que realmente O relacionamento não é fácil Não é como Está sendo abordado Todo fofinho Bonitinho Eu acho que isso Pode ser abordado De uma maneira melhor Porque quem vive Quem sabe Como quer saber Porque não é assim Então eu acho que É bonito de se ver Mas foge da realidade Então eu acho que Isso é um ponto de falar Porque eu acho que foge Eu nunca vivi isso Não sei vocês Mas eu não gosto de Ai bonitinho Pra mim não rolou ainda Se rolar Eu vim cá E falar ao vivo Que aconteceu Mas eu acho que é Uma coisa bem distante Da gente Assim Mas uma ficção Pode fazer o que quiser Eles tem essa liberdade De criar E de se soltar Mas eu acho que é Uma coisa É bonito de se ver A montagem Mas eu acho que podia ter Uma coisa mais verdadeira Sabe? E Na cena da árvore Eu acho que a montagem É péssima Porque dá pra ver Que no fundo Que é aquele pano verde A tela verde Dá pra ver Que eles não estão Daquele local Então dá pra melhorar Sabe? Tipo assim Fazer uma cena Eles beijando Assim mais Mais real Sabe? Ou no castelo Porque dá pra ver Na árvore Que é falso Então tipo Não dá pra defender Tipo assim É porque Não sei se vocês sentiram A mesma coisa que eu Mas eu vi que Dá pra ver Que é a tela verde Tem a árvore Mas quem vê de fundo Dá pra ver Que é o chroma key Então perde muito ponto Porque se é um Igual o ele falou O Ricardo É um gancho Então dava pra Fazer essa cena Num ambiente melhor Sem ser o chroma key No castelo Ou num lugar Que seja Um cenário físico Não o chroma key Mas é isso aí Eu acho que As cenas são bem montadas São bem editadas Mas a primeira cena Foge da realidade Do telespectador Então se foge Da minha realidade Me ilude Se me ilude Eu tenho ansiedade Se eu tenho ansiedade Eu sofro Então é uma bosta Então não gosto Eu acho que Eu não sei Eu acho que é Acontece na vida real Eu acho que O filme de romance Ele tem que ter Aquele ponto verdadeiro Assim Olha Não é assim Pô mano É igual a culpa das estrelas O carinho vai Tá mano É bonito Mas vai acontecer Na vida real Pode ser que sim Pode ser que não Hoje em dia Infelizmente as pessoas Estão muito sexualmente Elas são sexuais Esse negócio do amor Acontece Mas é mais difícil Então eu acho Que foge da realidade Mas a segunda cena Por causa da cromaquia Eu tiraria alguns pontos Mas o filme é perfeito Não me cancele Pra mim vídeo Te amo Ó Ó Então Sobre essa questão Do relacionamento Às vezes Um relacionamento Se espelha com a realidade A gente tá Um filme Às vezes Se espelha com a realidade Muitos casais Surgem Durante um filme Angelina Jolie E Brad Pitt Que se relacionaram A partir do filme Que eles fizeram juntos Vários casais Que surgiram A partir dos filmes Também A Branca de Neve E o Encantado De On Spoonet Time Por exemplo Eles se conheceram ali Eles se casaram Eles tiveram filhos Ou seja Viveram um romance De verdade É possível Acreditar A história Só mostra Possibilidades Como também mostra Que é possível Também não acontecer A gente pode Ficar com a dualidade Com a dúvida Com a purga Atrás da orelha Será que existe Um amor assim? A gente fica Com a purga Atrás da orelha Mas também Com aquele questionamento A possibilidade De acontecer sim Mas isso varia muito Eu acho assim É porque na verdade Realmente Acontece com alguns E não acontece com outros O Matheus não está De todo errado Não discordo totalmente De ele Mas também discordo Em parte Porque cada um Tem uma realidade E aí Pode acontecer sim De um Um relacionamento Muito próximo Principalmente Eles estão Em início É algo que é assim Porque eles estão Muito próximos Já tem Uma vontade De estar perto Um pelo outro Já há um bom tempo E quando eles conseguiram É início de namoro Sempre assim Sempre a pessoa Que está grudada O tempo todo É claro que Com o tempo Pode acabar ou não Mas no início De namoro É sempre assim Que está grudado Se não está perto Como eles estão Com um oceano De distância Um Atlântico A forma de eles Estarem perto Na rede social O dia todo A essa construção Até chegar O momento do beijo Eu não prestei atenção Matheus Eu normalmente Prestei muita atenção A essa questão De defeitos especiais Vamos dizer assim Do croma aqui Como você falou Eu não prestei atenção Se eu prestasse também Eu iria criticar aqui Porque um filme Com essa qualidade Não deveria passar esse erro Eu não prestei atenção Eu não percebi Eu também não percebi Mas ali Eu achei Porque ali Acho que Eles escolheram Aquela árvore Aquele canto escondido Justamente para ninguém Descobrir naquele momento Porque era bem Escondido mesmo E eles viram A oportunidade De estarem sozinhos No canto escuro Claro que poderia ser Num quarto Num palácio Sozinho Acho que ele é bem Mais escondido também Mas a escolha Narrativa do diretor Foi essa Sim, Matheus O que meia fala Ou Matheus Marcos Enquanto você voltava Pode continuar sua fala Isso, é Eu só acho isso mesmo Que é Você falou Início de relacionamento Eu achei assim Que depois ele traz Temas mais densos A questão da privacidade Do vazar Então assim Até que ponto Figuras públicas Precisam ter sua vida pessoal E até que ponto Isso é bom Isso é ruim Eu falei Pô, legal isso aqui Nunca imaginava Que eles passam Por esse tipo de coisa E quem avacalhou O jornalista O jornalista Que vazou o negócio Então assim Eu acho que É É que nem eu falei É pra uma geração Que realmente Tá na internet Que manda fake news Que quer A gente tá nisso Então assim Eu achei pé no chão Talvez o que eu achei Menos pé no chão É de O filho da presidente Com o filho do rei Não sei o que Será que hoje em dia Tem algum caso assim A gente não sabe Até que ponto Será que realmente existiu Então assim Isso também Instiga outras pessoas Sei lá Pode acontecer De um filho lá Da rainha Gostar de outro Mas eu acho que O cara tá lá Na Inglaterra O outro tá lá Em Nova York E eles Ah não Eu vou ali Pra Londres E já te encontro Ah não Eu vou aí E te encontro Então assim Essas facilidades No enredo Isso me incomodou Ah eu vou pegar O avião aí E já estou indo aí Então assim Pra mim é muito ruim Mas eu gostei Eu concordo com o Matheus No sentido do cromo aqui Do cromo aqui É eles tem Se eu tivesse reparado mais Mas também eu fiquei pensando Agora que vocês falaram Não é um filme Que precisa de efeitos especiais De coisas Porque ele tá falando Do filho da presidente E do filho do rei Do filho do rei Então assim Vai inventar efeitos especiais De onde Vai inventar pirotecnia Não é um filme Que precisa disso Se fosse um filme De o príncipe Ser um super herói Beleza Agora o príncipe É o príncipe Pra quê? Então é isso Sim É então São coisas Que podem acontecer É outra coisa também Que eu quero saber De vocês Que estamos Praticamente Se aproximando Do fim Eu sei Tá chegando Tá chegando No fim Infelizmente Estamos quase Próximo Do fim Mas Faz parte Do processo E eu quero saber De vocês A opinião de vocês Suas considerações Finais Avaliação De vocês Sobre o filme E Que mensagem O filme Passou pra vocês Começando por Matheus Maravilha Que caiu aqui agora Que voltou Graças a Deus Depois O Ricardo Fecha com O Marcos Tadeu E eu volto Pra dar Meu parecer final Fica à vontade Meu querido A voz é sua O meu tinha travado tudo As bolinhas Tavam tudo carregando Eu achei que era a internet Todo mundo caiu Mas era só eu Mas Vamos lá Quando eu vou avaliar Um filme Eu não sou muito criterioso Porque até agora Essa temática LGBTQIA+, Não tenho nada contra Eu acho bem legal Mas eu penso muito No telespectador Será que o jovem Que tá assistindo em casa Vai querer Ai viver esse amor Ai eu não sou Eu não sou assim Eu sou mais realista Eu acho que assim É bonito de se ver Mas não acontece A pessoa que tá no aplicativo De relacionamento Vamos colocar o aplicativo O grinding da vida Ela não vai querer Só beijar você Fazer amorzinho Bonicinho Não é Então eu acho que Eu não sei até quando Isso chega na realidade Do telespectador E faz ele querer Porque as pessoas Elas se inspiram nos filmes Elas se inspiram nas séries E meu medo é esse Do jovem se inspirar demais E querer viver algo Que ele não vai viver Porque se inspirou Ou vai viver Então eu não sei até que ponto Isso é bom pro público Porque infelizmente Tem pessoas que se Querem viver aquilo ali Eu não tô mentindo Se vê uma novela Você quer sair a Carminha Vai saber Sei lá Então eu não sei Eu fico meio assim Eu acho que tem filmes Igual aquele filme Que a gente comentou Aqui no programa mesmo Brasileiro Hoje eu quero voltar sozinho Eu acho muito fofo Super fofo Mais realista Aconteceu na escola Mostra uma realidade ali Que é uma coisa mais Normal Não que um príncipe Não pode pegar outro príncipe Pode também Eu nunca vi também Como o Marcos falou Fumei eu sim Mas seria bem interessante Mas nunca vi Mas o filme é muito legal Gostei muito Os atores são excelentes Tem que dar nota também Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou dar nota aqui Sei lá mano Tô até tímido aqui É Te envolver o filme Segura Peraí meu Deus Eu gostei Mas eu não sei Também não gostei Porque eu não sei Muita pegação É muita coisa Que não tá na minha realidade Eu não vivo isso Eu não sei até que ponto Isso é legal E todos os atores Bonitinhos Alô Eu não sei gente Eu acho muito foda Da realidade Eu não sei se a pessoa Que vai assistir Vai se sentir Dentro dessa realidade Então eu vou dar nota 5 Gostei muito do filme Achei maravilhoso Mas só vou dar nota 5 Porque eu acho Que realmente Eu não sei até que ponto O telespectador Pode se ver Naquela trama E querer viver Aquela coisa Às vezes ele pode viver Ele pode não viver E eu acho Que a gente tem que ter Muito Muito cuidado No jejum A gente viu Há pouco tempo No jornal Um jovem Que foi agredido Ali E às vezes Você viu Foi uma cena Até passou Foi no Rio de Janeiro Se não estiver errado Então Eu fico com medo Até que ponto Acreditar no outro Sabe Eu não sei Dentro da comunidade Eu não sei Quanto Quantas pessoas Estão amando Querem só sexo Então Nota 5 Desculpa Mas é isso aí Uau Você foi bem sincero Eu gosto disso Da sinceridade Porque Você Toca na ferida mesmo Você É realista Você Expõe o que está sentindo Isso é massa Eu queria até te perguntar Você que Rapidinho Porque aí você pode até falar Também que a gente é bem parecido Você já teve Essa relação Ou viveu algo parecido Porque eu nunca vivi Então eu tirei pontos do filme Por causa disso Porque eu nunca vivi Isso que o filme está levando Eu queria te perguntar Se você tem uma visão diferente da minha Porque pode ser que a gente Tenha visões diferentes De que viveram coisas diferentes E a pessoa que está assistindo Também vai pensar isso Porque na minha visão Eu acho que é uma coisa Muito longe E distante de mim Mas pode estar perto de você Então o que você acha Sobre isso Eu já Eu Pra ser sincero Eu já vivi um relacionamento massa Um relacionamento assim Que eu realmente Queria estar com a pessoa Queria Eu ligava o tempo todo Inclusive já falei Praticamente Umas sete horas Seguida com a pessoa Sem parar Só parei pra comer Alguma coisa E depois voltava Pra ligar pra pessoa de novo Já tive momentos assim De relacionamento Que eu Não parava de falar com a pessoa Ficava o tempo todo Conversando com a pessoa A gente se via Nosso relacionamento durou Alguns meses Não durou um ano Porque meus relacionamentos Nunca chegam a um ano Mas Todos os meus relacionamentos São intensos Não no sentido Carnal Caliente Mas no sentido De viver mesmo Aquela experiência De viver aquele momento De estar com a pessoa É porque Quando eu estou em relacionamento Eu me entrego Por completo Eu não sou frio Eu não sou morno Eu sou quente Não gosto de relacionamentos Mornos ou frios Nem começa comigo Se não for um relacionamento Verdadeiro Nem começa Porque Eu não sou desse tipo de pessoa Por isso que eu estou dizendo Que Eu vivi muitos relacionamentos Assim Não muitos Muitos Poucos Mas os poucos Que eu vivi Foram bem verdadeiros Bem sinceros Só que Já fui traído Então Eu fico com o pé atrás Hoje em dia É porque Eu acho também Porque eu nunca vivi isso Gente Se fosse famoso Sei lá Léo Dias Matheus Maravilha Diz que é anti-amor Não é isso Mas realmente Eu nunca vivi Então Eu acho que Eu fui preconceituoso Com o filme Porque eu não vivi Algo parecido Então Eu acho que foi O pensamento meu Porque cada um vive Uma coisa diferente Até o Ricardo Poder falar E o Marcos também Que eu nunca vivi Algo parecido Às vezes eles viveram E vão poder Ter uma Acepção mais perto Do filme Mas eu acho que Eu pesei a mão demais Depois eu volto Para falar sobre isso Matheus Maravilha Sim, sim Olha Matheus Você fala muito De relacionamento Aí eu entrei em outro tema Mas vamos rapidinho Falar As experiências minhas Amorosas Na verdade Eu não tenho Tantas experiências Assim De relacionamentos longos O meu caso É mais Relacionamentos casuais E é uma coisa minha Uma escolha minha Eu prefiro Nesse momento Da minha vida Já de alguns Anos para cá Até mais casuais Sabe Mas eu sou aberto Sim Quem sabe Se acontecer Em algum momento Alguma coisa Mais séria Com alguém Aí eu posso partir Sim para uma coisa séria Mas é algo meu Agora já aconteceu Assim De situações Semelhantes a eles Assim que Aparentemente é do acaso Ele já tem um sentimento Pelo outro Mas não sabe Mas o acaso Acaba fazendo eles Se aproximarem Aí já aconteceu Situações assim Comigo Do acaso Mas sempre Coisa Situações casuais Ai o acaso O acaso é muito louco É muito louco Você se esperar Como já falou Nós temos falado De relacionamento Aqui do filme Eu quero falar Dois pontos do filme Que eu achei bem interessante Também Que eu até anotei Primeira referência Da história Da ficção Com a realidade Que eles pegaram A referência Dos Estados Unidos E da Inglaterra E inverteram Colocou situações Que nunca aconteciam Por exemplo Nunca teve Uma presidente mulher Nos Estados Unidos Eles fizeram Uma presidente mulher E colocaram um filho Para ser o protagonista Da história Na Inglaterra Fizeram ao contrário Ao invés de ser a rainha Eles colocaram um rei Agora tem um rei Mas por mais de sete décadas Foi uma rainha Eles não estão pegando A referência da rainha ainda Elisabeth E os filhos Os dois Tem o mais velho O mais novo Que existem na vida real Inclusive o nome do mais novo É bem semelhante Com o nome do outro protagonista É Henry Harry Tanto que eu confundi Aqui no início E criaram Uma figura feminina Para uma irmã Deles dois E tem aquela questão E tem aquela questão também Os jornais Britânicos Principalmente O tabloide Que eles Se bobearam Eles destroem a vida De uma pessoa Para essa república Não é todos os casos Mas tem Chamada uma imprensa Marrom De fato Mas tem bastante E esse caso É um caso de uma minoria Uma minoria que não é tão minoria assim Mas minoria na fala Nos direitos Que sempre está lutando Tem que lutar mesmo Que é o caso do LGBT No filme E na vida real Também foi uma minoria Uma minoria de uma mulher negra Que casou com um dos principais príncipes Vamos dizer assim Que era o segundo filho Do príncipe herbeiro Foi no caso do Harry Inclusive Harry Harry Tem essa ligação também Que eles precisaram sair De lá da família real Se mudarem de país Formaram nos Estados Unidos Para fugir desse preconceito Que tinha Não só dentro da própria família Quanto pelos tabloides Britânicos também Eles tiveram que sair de lá E eles fizeram referência direta Só que eles inverteram Ele pegou uma outra minoria Colocaram no filme E no caso dos Estados Unidos Como eu já falei Foi a versão feminina De um presidente De uma presidente americana Isso eu achei bem interessante Na história também Fora todo o teor político Que tem por trás Porque o romance Foi impedido de acontecer Logo de cara Não pela população Pelo povo Que apoiou Assim que foi vazado Pela imprensa O romance deles dois Mas sim pela própria família ali Que era rígida E tinha que seguir Aquele padrão político De sempre E eu achei Essa mensagem Muito importante também Que às vezes Mesmo Mesmo Que aquele meio Que você vive Vai contra você Você tem que lutar Pelo que você quer E pela sua felicidade Essa foi uma mensagem Muito importante Muito legal Que o filme passou Que eu gostei também Isso tudo além Claro Romance Das cenas Mais quentes Que a gente já comentou Aqui durante Essa live de hoje Então Eu como falei Gostei bastante do filme Como um todo Atuação Direção Montagem Isso que eu acabei de falar No geral Eu vou dar uma nota legal Vou dar uma nota legal Pelo conjunto da obra Eu vou dar uma nota Não pode ser bonzinho Hoje eu ia dar nove Mas eu vou dar dez Dez Eu gostei bastante do filme Eu quero que ele Que ele Tenha continuação Agora Quero ver o Sim Um casamento Teve o início do romance Agora vem um casamento Quem sabe ainda pra frente Prime Video aí É a sugestão Me contrate também Que eu sou cineasta Valeu, Vila Eu também tô aqui Eu também tô aqui Prime, Netflix HBO Tem dois cineastas aqui Colados E você Tem dois jornalistas Aqui também na live Que vocês podem contratar também Tem quatro roteiristas E quatro roteiristas De essa crença Tá desenvolvendo uma série Bem legal Sim Nos observe, viu Nos notem Por favor E agora Pra Antes da minha discussão Antes da minha discussão final Pra fechar Essa parte das considerações Sinais Opiniões Notas Mensagem Final O que o filme Foi pra você Qual a mensagem Que o filme passou Enfim De modo geral Como você enxergou a obra Como em si Como você se ver na obra E qual avaliação Você dá pra ela Deixa eu ver É Eu gostei do filme Confesso que não é meu tipo de filme favorito Mas Nessa Se temos que ver Vamos ver Mas eu gostei Gostei da forma que apresentou Não Como eu falei Não vi o tempo passar Pra mim não ver o filme passar Eu tenho gostado muito Não tenho ficado ligado ao filme Então independente se o filme é bom ou ruim Esse filme me pescou Gostei Acho também que Né Que nem você falou O negócio do Do casamento lá Não sabia que tinha Que rolou esse casamento de verdade Então que bom Que essas coisas estão aparecendo E esse filme Propõe a essa discussão E tal Né A gente entender Esse outro lado Né Eu concordo muito com o Matheus Tipo Não é minha realidade Também Não vivo isso Mas eu acho que Toda a construção Do enredo Tudo A montagem Eu acho que Tentando O defeito Eu acho que Às vezes é só Meio Deixa eu ver Tentando achar Um ponto negativo O defeito É mais que É que ele acaba Mas eu acho que Os dois personagens principais São muito bem desenvolvidos Talvez eu senti Mais falta Talvez Da rainha Da rainha Aparecer mais Eu senti mais falta disso Porque A presidente A gente viu Que ela teve O momento dela lá Ela acolheu o filho Eu não vi isso Do lado de lá Assim Né Só do lado Do vô Que É só o vô Que Aí irmão Mas eu tô falando Alguém assim Pai, mãe Na verdade o rei O rei apareceu Não só em uma cena Aquela final Perto do final do filme Então Isso que eu tô falando Podia ter mais Construção Deles Assim Sabe Porque no do presidente Eu senti que teve uma construção Não vem cá filho Vou te acolher E tal Vou conversar com você Então assim Eu acho que Realmente O do rei Só ficou mostrando Do príncipe lá Só ficou mostrando De última hora Mas é um filme Que eu gostei Eu acho que Realmente Eu queria ter visto Mais esse lado Esse lado do castelo Lá As políticas do castelo Que eu acho que ficou Aquela questão do americano Ah, porque eu sou americano Bonzão Eu vou lá Eu tenho que mostrar O meu lado Eu acho que no fim É um filme que mais Tenta vender os Estados Unidos Do que vender a Inglaterra Então eu vi O que os americanos São bons Porque eu sou bom Porque eu tenho que ir lá No inglês Porque eu tenho que conquistar O inglês Então assim Isso me dá uma preguicinha Eu acolho O americano Sempre mostrar É, então assim Isso eu tenho um pouco de ranço Mas eu gostei do filme Deu uma nota 7 Por essas questões Não é meu favorito Mas eu gostei Pelo gênero E tal Da forma que Então assim Eu acho que a fotografia A montagem Os textos São muito bons Eu acho que é um filme Que demora a engatar Que nem a gente falou assim Da primeira cena lá Que aconteceu o beijo Falei Gente, já está 40 minutos aqui E nada de acontecer Nada E aí Tem duas horas E aí O que está acontecendo Só no 40 minutos Para frente Que foi acontecer isso Então Mas eu acho que também Foi construído Mas foi Poderia ter sido Um pouco mais rápido Se tivesse umas meia hora À menos uma hora e meia Talvez eu ia gostar mais Mas é um bom filme Acho que ele sabe Para se resolver Talvez se tiver uma sequência Como é que vai ser Esses dois casados E eu acho que tem Tem pano para a manga Para continuar também Mas também Que o Gilan falou Foi baseado num livro E ele se preocupou Em seguir a risca Com o livro Eu não li o livro Não sei Estou julgando só o filme mesmo Mas se tiver uma continuação E se for bem feito É legal Agora você não pode fazer Uma continuação horrível E mudar totalmente Eu já não gosto Em breve Novidades aí Podcasts exclusivos Ou pensando em produtos Então Em breve Aguardem aí E é isso Então Para finalizar Eu vou dar Meu parecer final Minha avaliação A mensagem Que o filme Deixou para mim E a minha nota E também Poder estar aqui Com vocês Que é maravilhoso Quero agradecer Primeiramente Antes de dar Meu parecer final Agradecer ao Matheus Maravilha Ao Marco Sadeu E ao Ricardo Lima Com o seu canal Azul 8 Que sigam ele lá Que está babado Muito conteúdo bacana Que ele está produzindo Inclusive amanhã Sai um episódio especial Comigo Que ele me entrevistou E agora Estamos Com várias parcerias Aí De sempre É a vida Nessa vida É como se fossem Gêmeos de outras vidas Que o que o Ricardo Pensa Eu falo O que eu penso O Ricardo fala Aí é uma coisa assim Conexão muito forte Isso é muito louco Gente Não sei Se acontece com vocês dois Também Marcos e Matheus Que às vezes Eu e o Ricardo Tenho uma conexão Muito forte Quando eu estou Querendo produzir uma coisa O Ricardo já me vê Com a solução E quando o Ricardo Quer produzir uma coisa Eu já vou com a solução Aí É o mesmo tempo É muito louco Não é Simultâneo É simultâneo É muito louco isso Eu e o Marcos A gente já é diferente Às vezes eu tenho uma ideia E o Marcos tem outra Aí a gente tem que voltar Ou não chegar no centro Para fazer uma ideia Mas sempre dá certo No final O que dá para levar Para o público Vamos levar isso Aí você fala Que a gente gosta Porque quando a gente tem gosto Diferente Mas dá para Sempre a gente chega No final legal Marcos A gente escolhe cada um Que gosta E junta tudo Mas tem que fazer O que a gente gosta Também Então tem que agradar Os dois Umas coisas fáceis Por exemplo O que já deu certo Por exemplo É a logomarca A logomarca Do comentando Os dois falaram Gostei Agora realmente De ideias De execução A gente realmente Tem coisas mais diferentes A série mesmo Que a gente está produzindo Em dupla Eu tinha pensado Em uma coisa parecida Há muito tempo atrás Aí Ricardo Olha Jean O que você acha De a gente fazer isso E isso Eu falo assim Fechou Bora Inclusive O que eu estou construindo lá Ricardo Porra Eu pensei desse jeito Pensei justamente Desse jeito Caramba É bem isso É bem louco Mas é bom Que acaba fluindo O trabalho Tranquilo Sim sim E voltando A minha nota Que eu não dei ainda E também A mensagem Que o filme Passou para mim Então a minha nota No filme Eu vou ser Bem generoso Bem Erro da 10 Porque É um filme Que mexeu Com minhas estruturas Psicológicas Mentais Eu sei Matheus Que é o tipo de filme Que Você fica constrangido Porque Tem muitas cenas Calientes Muitas cenas Hot E você não está Preparado para ter Essa conversa No momento Super entendo Mas a minha nota É 10 Pela mutagem Pela interpretação Pelo Contexto Pelo fato Eu não li o livro Mas eu ouvi Comentário do diretor Que ele quis seguir O livro A risca Aí eu vou dar Essa nota também Justamente por isso Os parâmetros Que ele seguiu A montagem Que eu achei belíssima Os atores Que interpretaram Muito bem As cenas intensas Que foram bem construídas Até chegar no celeiro Teve aquela cena Do cavalo A cavalgada Para poder chegar No celeiro Que eu achei Que ela já deu um indício Porque ela ia avisando O Alex Para o personagem O Alex Para o Henry A cena que eu gostei muito A que mais me cativou O Alex Queria cavalgar no Harry Exatamente A cena que mais me cativou Foi a cena do Pierre Que eu achei muito mais romântica Muito mais bem construída E tal E a mensagem E a mensagem que o filme Deixou para mim É um pornô erótico Não É um erótico É um filme erótico Não é um filme pornô Mas Quase Se seguisse Mais um pouquinho Ia se tornar pornô Porque ficou um filme erótico Bonito Bem construído Pode, Ricardo Fique à vontade É isso Não vou nem falar Por um erótico Eu estava pesquisando Aqui no Rotetomeiros Que é um dos Um dos Um dos veículos Mais importantes Mais importantes De De Aaliação Cinematográfica Tanto de público Quanto de crítica O filme está atualmente Com 70 e Celt Altíssimo Altíssimo E Não é qualquer filme Que passa isso Mas justamente por isso Como a gente já comentou aqui A história Apesar de ter esses momentos Mais quentes Que nem todo mundo Se sente bem assistindo A história como um todo O filme como um todo Foi muito bem construído mesmo Muito bem elaborado Bem interessante E é um romance clássico É como eu falei no início Um romance clássico Com O diferencial De ser um romance LGBTQIAPN Mais E não um romance hétero Como a gente já vê Em muitos outros times E tem aquela pegada Meio de príncipe encantado Como a gente viu também Em muitos times héteros Sempre o príncipe Conquista a princesa Ou vice-versa Nesse caso É o príncipe com outro Que vai virar príncipe Também caso caso com ele Enfim Ricardo, você viu a avaliação da crítica Mas você não viu a avaliação da audiência Que está em 93% A audiência É, é Eu chamo de público Eu chamo de público 93% E da crítica 75% Isso 76, não? Acho que é 76 Está muito agora É isso mesmo 75 Manteve Mas é isso, gente É um filme que eu gostei muito É um filme que eu assisti várias vezes Mais de cinco vezes Porque É um filme que Eu pude explorar vários personagens E tal Inclusive para eu criar personagens Para narrativas Até porque eu sou cineasta E estou nesse processo De estudar personagens Para poder pensar Perfis, né? Para futuros trabalhos E O perfil do Alex É o que me chamou mais atenção Mais do que o do próprio príncipe, né? Assim Questão de narrativa, né? Com a personalidade dele Porque ele era mais romântico O príncipe não O príncipe era mais Sexual E quando os dois se juntaram Saiu faíscas, assim E foi bem Forte Mas é isso, gente Quero agradecer aqui mais uma vez A presença de todos vocês O Matheus Maravilha O Marcos Tadeu E o Ricardo Lima Vou botar todo mundo junto Aqui na mesma tela Ah Olha Muito obrigado Eu amei também Eu acho que é bem interessante Eu acho que eu Como ator Não conseguiria fazer Essas cenas mais picantes Eu teria muita dificuldade Eu acho Para mim Eu tenho que ter um Eu acho que eu não conseguiria Porque é muito difícil, gente Aliás Não teve tapa-sexo Nem nada Mas eu acho que eu travava Travava, geral Você não travava, não? Eu faço Ah, velho É, a cena é legal Mas eu Travaria Porque o pessoal Pensa que Envia assim Na tela Acho que Do início ao fim Do ato sexual É sem parar Não, ali Você tem que Fazer um movimento Para para a câmera Para o movimento Corte para a câmera Aí fica Não fica natural Entende? Não fica natural Assim Como eu dizer Assim Uma relação Se fosse uma relação real Mas para ficar Fica natural em tela Aí a gente pensa Que é todo momento Ali não Mas tem vários cortes Aí isso Isso acaba É, como eu falo Veio que Me fugiu a palavra agora Isso deixa Deixa técnico Isso Acabam ficando natural Fica técnico E muita gente Que não consegue Se fosse fazer direto Talvez conseguiria Fazendo assim Dessa forma É porque É uma forma mecânica É É porque É uma forma mecânica De você criar a cena Você não vai estar O tempo todo Em cima da pessoa Lá se esfregando Se roçando Na pessoa Lá em cima da pessoa Enfim Você vai estar Construindo o momento Você Abraça Aí para Aí já tem uma cena Que você já está De outro jeito Na pessoa Para Grava de novo Eu só queria falar Eu só queria falar Da mensagem A mensagem Que o filme trouxe Que eu esqueci É de que Às vezes A gente tem que Lutar pelas coisas Que a gente acredita Mesmo Mesmo que Todo mundo fale não Mesmo que Ninguém ache Que dá certo Se você não acreditar Meu filho Quem vai acreditar Então Eu senti muito Sonhos Acreditar Que sonhos Podem ser Possíveis É Eu acredito nisso Deixa eu viver Primeiro Para me confirmar Porque eu não vivi ainda Eu não vivi isso Assim Tranquilo E mentaliza Positivamente Vai mentalizar Vai dar certo Mas eu acho muito fofo Eu torço muito Eu torço muito Para isso que acontece Nos filmes Acontecer com as pessoas Todo mundo que está aqui É o Marcos Ricardo Todo mundo encontrar Um amor Vai todo mundo ser feliz Então todo mundo aqui Vai encontrar a tampa da panela Gente Vai aparecer Vocês de casa Que estão me ouvindo Lindo Linda Vai arrumar a tampa da panela Para você também Tá bom? Eu estou na confiança Que vamos Amém Sim Gente Obrigado Mais uma vez Grande beijo Grande beijo E gratidão 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 Obrigado por embarcar Comigo nesta jornada No vermelho Vermelho Branco Sangue azul Nos vemos No próximo Bate-papo de cinema Que vai ser No próximo mês E seguimos Com o diário crítico Que vai ser agora Rotineiro Eu vou voltar com tudo Eu vou chegar Chegando Hoje Vai ser um momento especial Que é uma live Que eu gostei muito E vocês Trouxeram Vários pontos de vista Diferentes Que me deixou assim Nossa Não parei Para pensar Por esse ponto de vista Mas esse ponto de vista Funcionou É Gostei E vocês arrasaram Gente Vocês são excelentes Críticos São excelentes Profissionais Jornalistas Cineastas Atores Preparadores Estão Estão no caminho certo A gente vai chegar No momento Que a gente vai Ser monetizado E o meu objetivo Aqui no canal É esse Alavancar Um bora que bora E quem sabe Daqui a menos de um ano A gente vai estar Ganhando milhões Eu quero Beijo Beijo Beijos E até a próxima Fiquem com Deus Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti